Antes de assistir este vídeo, não se esqueça de like e de subscrever na TV Social e não se esqueça de botar a notificação para receber mais informações. E ao encontro, o presidente do Partido Os Verdes de Timor nos explica ao primeiro-ministro Tomatán Ruat, com a visão de missão do Partido Os Verdes de Timor, durante o processo de registração do partido. Mas os Verdes, a partir de que a força teve, ou a força do vencido, preparado teve, atuação de qualquer eleição, eleição presidencial, não nos preparação para a eleição parlamentar. Relaciona a declaração balum com a comunidade com a Partido Os Verdes de Timor, o ritual tradicional arte marciais, lê-la-úno-haté-teng, Partido Os Verdes-ne, Partido IDNB, Hari, o visão atulor de Timor-Leste e o futuro IDNB de Eclio. A gente quer dizer, arte rituais, arte culturais, lê-la-úno-haté-teng, artes culturais, lê-la-úno-haté-teng, artes marciais, lê-la-úno-haté-teng, artes rituais culturais, lê-la-úno-haté-teng. Verdes, Partido IDNB, Partido IDNB, Inspira a Rússia, nação 142, a minha irmã visão racia, a minha irmã pensamento racia, a do lado de Timor, para Timor IDNB sustentável, multidimensional, Timor IDNB burras, Timor IDNB matac, Timor IDNB malirinho, para Timor-Longodo. E a encontro do primeiro-ministro, Tormata Ruakmos, foi mensagem especial para a Partido Os Verdes de Timor Katak, tempo do ONU, a sua opção para o jovem Timor-Leste, onde ele partiu a consciência. E a Bíblia Né, presidente do Partido Os Verdes de Timor, mos apela para a militante do Partido Os Verdes de Timor, ato na fato, então, fiar para o Partido Né, o de Lourdes de Timor, para o futuro IDNB. Lepoldina de Carvalho, Ferre Soares, GMN.